Olá amigos, eu sou a Carla da Que Se Faz, A Que Não Paga. E a dica de hoje, gente, é a almofada plastificada. Eu resolvi fazer plastificada porque aqui em casa a almofada é disputada na sala. Cada um quer ter a sua, cada um quer ficar abraçado com a almofada e suja muito. Então toda hora eu tenho que ficar lavando capa e eu decidi plastificar elas. Não vou ter mais esse problema. Não tem problema. Ótimo também pra vocês que tem criança, que tem alergia, né? Então plastificada não tem problema, você passa um paninho, ela vai estar sempre limpinha. E livre de alergia, né? Então vamos lá. Eu tô fazendo aqui, gente, uma capa com 45 centímetros. Tá? Uma capa de 45. O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar. Corta com mais um pouquinho. Eu cortei aqui, ó. Você mede 47 centímetros, como que você vai costurar, né? A sobra vai pra dentro. Pra elas ficarem com 45, 44. Não fica exatamente com 45. Ó, e o plástico. Plástico resistente, gente. Esse plásticozinho que cobre... Que cobre mesa, né? E plástico mesmo. Compra em casa de plástico. Que vende a metro. Ó, você vai cortar a mesma medida o plástico, simples. Cortou. Eu aqui cortei inteiro, ó. Então 45, eu já cortei com 90 centímetros, né? Que a parte de lá eu já não preciso costurar. Ó. Junta o plástico. Ó, juntou. Juntou. Você vê direitinho aqui, ó. Deixa o plástico sempre sobrando um pouquinho do plástico. Aí o que vocês vão fazer? Ó. Juntou direitinho, pontinha com pontinha. Vê todo o lado de lá se tá batendo. Aí o que que eu vou fazer agora? Vamos. Ó. Eu vou prender antes de costurar, pra ela não sair da posição. Vamos com o alfinetinho, ó. Prender. Vou prender. Peraí que eu já volto. Pronto, gente. Ó. Alfinetei. Ó. Só pra ela não sair da posição. Tá vendo? Ó. Toda alfinetada. Todos os lados alfinetados. Pronto. Agora ela, ó. Pode mexer nela, não sair da posição. E direto passar a costura. Costura lisa. Costura reta. Passa a costura reta e deixa sempre a última parte, que é pra... É a boca pra entrar a almofada. Eu já vou colocar, gente, a almofada pronta. Entendeu? Comprei já a almofada e vou colocar. Pode pegar suas almofadinhas já velhinhas. Aí, pessoal. Olha. Toda costurada. Já costurei. Dei uma... Dá uma reforçadinha nas pontas pra não abrir a costura. E agora, ó. Nós vamos desvirar. Ó. Pega bem da pontinha aqui. Segura bem a ponta pra virar ela, ó. É bem prática, gente. Ó. Outra ponta. Virou a peça. A peça do biquinho aqui, ó. Ég er að við erum. E aqui agora, ó, olha o que eu tenho que fazer. Eu vou virar junto, ó, juntinho, todos os lados, ó. Ó, virou, virou, ó, certinho, pra ela ficar bem certinha. O que vocês vão fazer novamente, pra ela ficar bem certinha? Ó, colocar o alfinete, pra não sair da posição pra você passar a costura. Ó, virou. Ó, botou, ó, vamos lá. Ó, colocar o alfinete, pra não sair da posição pra você passar a costura. Ó, virou. Ó, botou, ó, vamos lá. Ó, fechou. Ó. Ó, finaliza. Gente, ah, Carla, eu não tenho máquina de costura, vai ficar difícil pra mim. Peça alguém que tenha, ou peça uma costureira, com certeza. Ela vai cobrar bem baratinho. Você dando tecido, dando plástico, só pra fazer a capa, eu acho que vale muito a pena. Porque acaba, acaba com esse trabalho de ficar lavando. Aqui, gente, é só pra você marcar mesmo. Porque você vai acertar direitinho, é ali na máquina, você vai soltar e vai acertar pra ficar perfeito. Isso é só pra ela, pra ela não sair da posição, ó. Prontinho, aqui, ó. Já fiz uma aqui, ó. Tá prontinha, ó, tá perfeito, ó. Tá vendo? Tudo plastificado. Aí, várias, vou fazer a azulzinha. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos sigam no Instagram. E é isso aí. Um abraço.